...uma peregrinação, visitando os ministérios em Brasília, então só para registrar a presença deles. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Vitor Mendes, o assinante tem três minutos na tribuna. Agradeço, senhor presidente, senhores e senhores deputados, imprensas, servidores, a todos que nos acompanham nesse momento. Inicialmente, eu gostaria de fazer o registro e parabenizar o aniversário das cidades de Aralhose, Barão do Grajaú e Mirador, cidades maranhenses que hoje completam 79 anos e também fazer a minha homenagem à cidade de São Bento, na Baixada Maranhense, que no dia 30 completará 112 anos, e a cidade de Perimirim também, no dia 31, 74 anos. Nessas cidades, eu fui o deputado federal mais bem votado do nosso estado e tento representá-los na medida do possível, com muito esforço, trabalho, alocando emendas e prestigiando a toda a classe política e a população desses municípios. Então, a todos esses maranhenses que fazem o nosso estado, meus parabéns aos municípios. Posteriormente, senhor presidente, eu gostaria de manifestar a minha solidariedade a todos os profissionais, alunos, docentes, técnicos, gestores, a todos os membros do conselho do centro que fazem parte da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, no município de Pinheiro. Recentemente, todos eles se uniram e fizeram uma carta aberta em defesa ao campus de Pinheiro, da Universidade Federal do Maranhão. Esse campus foi fruto de uma luta minha, que tivemos o apoio do presidente José Sarney, na época presidente do Senado, e nós levamos para lá a Universidade Federal do Maranhão, com cursos presenciais, dentre os quais o curso de Medicina. Só existe o curso de Medicina no interior do estado, na cidade de Imperatriz e na cidade de Pinheiro. E dentro de outros cursos que nós conseguimos potencializar para essa universidade. O reitor Natalino Salgado deu um grande avanço na interiorização da UFMA, e hoje, infelizmente, a gente vê as aulas paradas, o semestre comprometido, porque todos os docentes, os técnicos, os alunos, todos estão paralisando pela falta de estrutura e pela falta de atenção que está sendo dada para a Universidade Federal em todos os interiores, em especial a cidade de Pinheiro. Então, eu faço aqui esse registro, me coloco ao lado dessas pessoas que revolucionaram com a sua chegada à Universidade Federal, a região dos menores IDHs do nosso país, levando ali à indústria do conhecimento. A UFMA hoje atende cerca de 500 mil habitantes ali do entorno da Baixada Maranhense, e hoje está numa situação precária. E eu repercuto essa carta, me colocando como porta-voz aqui, junto ao Ministério da Educação. Estou já em tratativas com a reitora, para que ela possa dar um encaminhamento, para que os passos positivos que nós demos ao longo dos anos de fortalecer a Universidade Federal não sejam agora passos para trás, de retrocesso e correndo risco até da Universidade sair da cidade de Pinheiro. Então, eu estarei nessa luta ao lado de todos os jovens e de todo o povo da nossa região da Baixada. Muito obrigado, senhor presidente. Pode registrar, deputado. Senhor presidente, demais senhores e senhoras deputadas, quero aqui fazer um agradecimento aos... e aí A CIDADE NO BRASIL